Segundo um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, a dor de cabeça é um dos problemas de saúde mais comuns em todo o mundo. Sabendo disso, esse será o assunto do programa de hoje. Mas antes de receber o nosso convidado especialista no assunto, acompanhe comigo essa nota informativa. Quem nunca sentiu aquela dorzinha de cabeça durante o dia? Ou até mesmo perdeu o sono por causa dela? Como incomoda, não é mesmo? Mas você sabia que existem mais de quatro tipos de dores de cabeça? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas sofrem ou já sofreram com essa dor. Entre os tipos de dores estão enxaqueca, tensão e estresse, alimentação, problemas oculares e sinusite. Os tipos de dor de cabeça variam também em suas características. Enquanto algumas são latejantes, outras apresentam sensações de pontadas ou de pressão. Quer se livrar desse problema e ter um dia muito mais agradável? O Saúde e Fé pode te ajudar! E para sabermos mais sobre o assunto, vamos receber eu e você, ele que é médico neurologista, o doutor Marcelo Assis. Doutor Marcelo, bom dia! Bem-vindo! Bom dia, Fred. Tudo bom? Que alegria receberam aqui no estúdio, doutor. Alegria estar aqui também presente. Doutor, o assunto é muito sério, doutor? É muito sério. A gente fala assim que a gente viu na matéria quatro tipos, talvez os mais comuns, mas não existe só quatro tipos. Não, existem muito mais tipos. Existe um livro que é uma classificação com centenas de tipos de cefaleia, de dor de cabeça. Centenas. Centenas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Que maravilha! Gente, o doutor Marcelo já está aqui, o assunto de hoje, tipos de dor de cabeça. Você sente alguma dor de cabeça, qualquer coisinha, qualquer movimento, vai, de repente, acorda estressado e a cabeça vai pagar as consequências de tudo isso? Então, é um tema de hoje. Então, fique atento. Nós queremos ajudar você trazendo o máximo de informação. Doutor, então, a nossa cabeça, esse motor que a gente tem, essa fantástica usina que a gente tem, essa obra, ela fica doente. O que pode atacar a cabeça? Estresse, predisposição genética, medicamento, é uma infinidade de coisas, problemas de ATM, doenças mais graves, como tumores. A cabeça, ela é um órgão que é muito importante. Então, qualquer coisa que está alterada no funcionamento do seu corpo, vai te dar uma dor de cabeça. A dor de cabeça é sempre um sinal, um sinal que alguma coisa não está bem, não está funcionando, doutor. É, pode ser, normalmente é, mas existem pessoas que têm predisposição genética a ter dor de cabeça, igual uma enxaqueca. A enxaqueca, ela piora com a pessoa não está no bem, mas a pessoa mesmo bem, saudável, com o corpo legal, pode ter crise de enxaqueca. Tem um fator hereditário também. Hereditário. Linha direta, doutor? O pai, a mãe, o avô e a avó? Se você tem algum pai ou mãe com enxaqueca, você tem 50% de chance de ter. É uma chance alta, assim. É uma doença bem marcada a genética dela. Como é que vocês, especialistas, doutor, vão determinar? Porque, claro, a gente tem a nossa cabeça e, de repente, dói aqui na frente, de repente, dói lá atrás, do lado, lateja. Como é que... É meio complicado o diagnóstico nisso tudo, doutor? Ou você já sabe, mas doeu aqui, já descartam as outras? É, a localização da dor, ela é só um dos mecanismos que a gente usa para dar um diagnóstico da cefaleia, da dor de cabeça, né? Cefaleia é o termo técnico. A localização, o tipo da dor, a história da dor, a duração, são vários fatores que ajudam a gente a firmar um diagnóstico para a pessoa. E também a distribuição, né? 30% da população tem enxaqueca, então, assim... E enxaqueca é onde que localiza mais, doutor? Acho que a enxaqueca, normalmente, é aquela dor mais frontal. Ela pega mais na região do olho, perto do olho, mais nas têmporas. Mas isso não impede uma pessoa que tem uma enxaqueca que doa atrás, entendeu? É. Tem gente que fala, ah, eu tenho dor aqui, então é enxaqueca. Não, isso é um fator. Mas a pessoa pode ter uma enxaqueca que dói no lado, atrás, na frente, então... Muita gente, doutor, assim, tem... Ficar sem uma das alimentações ou ficar o máximo de tempo sem comer, sem ingerir nada, também pode doer a cabeça? Pode. O jejum é um dos predisponentes de dor de cabeça. Entendi. Não só na enxaqueca, na cefaleia tensional também, que é um tipo que a gente vai comentar daqui a pouco. Todas elas estão... o jejum pode piorar a dor de cabeça. Uma pessoa que tem, assim, um passo... teve uma noite péssima de descanso, dormiu pouco, acordou várias vezes, ou seja, não teve aquele sono restaurador, reparador, pode acordar já com sintomas de dor de cabeça? Pode. A prevação de sono também é outra, o jejum prolongado, estresse, né? Tudo isso são fatores que vão levar a pessoa a ter uma dor de cabeça. Durante o dia ela pode aparecer? Pode. Não é só questão de... É, o horário... existem dores de cabeça que elas doem sempre no mesmo horário, é um tipo meio raro, mas existe. A pessoa de quatro horas da tarde, ela vai ter dor de cabeça. Ou dor de cabeça associada a alguma atividade, tem pessoa que mergulha, tem dor de cabeça, tem pessoa que tem dor de cabeça quando tem muita felicidade, muita alegria, tem dor de cabeça. E o bonito de tudo, assim, que o doutor Marcelo trouxe algumas imagens, aliás, uma imagem que vai ilustrar também situações diferentes aí de onde a dor se localiza no nosso crânio, na nossa cabeça. Doutor, vamos mostrar, doutor, por favor. Quem está em casa gosta muito de ver fotos aqui no programa e a gente traz aqui, doutor, por favor, aqui. É, então aqui nós temos pelo menos quatro tipos, doutor. A enxaqueca aí. É, é, bom, a enxaqueca aí é uma dor, nessa figura está mostrando uma dor mais na frente, né, unilateral, que ela costuma doer só de um lado, mas é lógico. Pode ser de qualquer um dos dois lados. Qualquer um dos dois lados. Inclusive a pessoa que tem enxaqueca, normalmente ela tem, cada vez dói de um lado, vez dói do outro, mas sempre tem um lado que dói um pouquinho mais, sempre tem um lado mais frequente. Lógico, como eu tinha comentado, né, isso aí é só um exemplozinho, né, é um exemplo que está na internet e tal, e tem pessoas que têm enxaqueca com dores em outros lugares. O que é enxaqueca, doutor? Porque esse nome aqui tem outros tipos de dor, assim, enxaqueca, é o típico da cefaleia? É um tipo, é o segundo tipo mais comum, só perde para dor de cabeça. Vem do quê? É genético, que eu falei, é genético. E ela é uma dor diferente, ela é uma dor que costuma pulsar, dá muito enjoo, e a luz incomoda, o som incomoda, e ela costuma ser mais na frente, essas são as características básicas dela. A gente está vendo aqui que é a mesma foto do mesmo moço, do mesmo rapaz, é uma doença de adulto ou uma criança também pode ter, doutor? Tem desde pequenininha, desde os 5 anos já começa a ter enxaqueca, até não tem teto. Ou seja, é a conversinha da mãe com a criança que vai onde dói, a criança às vezes não sabe expressar, como é que ela vai se manifestar, doutor? Às vezes a enxaqueca na infância, até uma coisa interessante, ela dá dor até abdominal. Uau! Até a dor abdominal. Então, a criança é muito pequena, quando não fala, é meio difícil ter enxaqueca, não é uma doença tão da primeira infância, é mais dos 5 anos para frente. Mas assim, ela vai ter uma dor muito forte, que a enxaqueca é uma dor de muito forte para insuportável, que dá enjoo na criança, que dá dor de barrigo. Ela começa levezinha e vai aumentando, doutor, a intensidade? É, ela costuma começar um pouco mais fraco, às vezes ela pode estar associada a uma alteração visual, às vezes a pessoa vê um borrão na visão, às vezes tem uma adormência em uma parte do corpo, daí começa a dor, daí fica uma dor com muito enjoo. Qual a consequência, assim, de uma pessoa que acha que pode aguentar, que está aguentando, doutor? Qual a consequência de uma enxaqueca? Pode levar, sei lá, vou exagerar, pode levar um ameningite, pode levar um AVC, etc? Não, a enxaqueca não tratada, ela vai atrapalhar muito a vida da pessoa, porque ela é uma dor insuportável, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir exercer ou concentrar nada. Ela fica uma pessoa que não fica produtiva, ela perde produtividade se não tratar a enxaqueca. Essa outra aqui, doutor, problemas digestivos? É, problemas digestivos, na verdade, ela é mais problema sistêmico. Se você está gripado, se você está doente, se você está com um problema, você vai ter uma dor de cabeça e ela não é específica, ela pode doer em qualquer lugar da cabeça, não dá para a pessoa falar assim, ah, eu estou com gripe e a gripe dói em tal lugar. Não, não é assim, é uma dor que ela é difusa. Cada pessoa tem a dor em algum pedaço da cabeça. Entendi. E ela dói quando é um problema digestivo? Porque, geralmente, assim, comeu uma coisa, não caiu bem no estômago, a cabeça e vai nessa região da face inteira aí, doutor? Não, pode doer, ela não tem um local específico, ela é difusa. Inclusive, algumas coisas que você come podem dar enxaqueca, né? Tem pessoas que, por exemplo, ah, eu como queijo curado, aquele queijo mais envelhecido, e tem enxaqueca, que come hambúrguer, tem enxaqueca. Aí a pessoa tem que prestar atenção nela mesma, porque se aquilo que ela comeu já produziu um mal-estar, uma dor de cabeça, tem que evitar. É melhor você evitar comer uma coisa que te dê uma dor de cabeça, do que você tomar um remédio. Ok, ok. Eu já vou chegar lá, doutor, porque, de repente, assim, é aquela questão, todo mundo tem na pasta, na bolsa, aquele remédio para dor de cabeça, a analgesia. Outra aqui, doutor, seios da face. É, mas a sinusite, né? Esses aqui são os seios que a gente consegue ver, né? O frontal, o maxilar, e, às vezes, entra uma bactéria lá dentro, o próprio vírus, e ele é um lugar que ele não foi feito para ter nada lá dentro. Ele é pequenininho, ele não tem espaço, daí inflama e a pessoa tem uma dor, que quando ela movimenta a cabeça, dói, de relar, às vezes, nesses locais fica dolorido e é uma dor de cabeça muito comum nessa fase, né, de inverno, associada às infecções respiratórias. Entendi. E a outra aí, tensão, ou seja, a pessoa está nervosa, tensa. É, que é a mais comum, né, a cefaleia tensional, né? Toda vez que fala de dor de cabeça, de estresse, a pessoa já fala da nuca, né? É, e essa região de trás do pescoço tem muita musculatura, né, para prender a cabeça, né, que a gente mexe a cabeça, e tem muito nervo que passa ali. Se você fica tenso com musculatura contraída, você começa a ter uma dor que normalmente é ocipital, né, na região de trás, ocipital. Mas ela também pode ser uma dor em outros lugares do crânio. Muitas pessoas gostam de andar na rua, etc., e tem o sol, o fator da exposição do sol. Esse acúmulo de sol também pode, doutor, gerar uma dor de cabeça? Pode. É que a gente sempre fala da enxaqueca, né, mas a enxaqueca, ela é mais associada a isso. Há muita exposição solar, costuma desencadear a crise de enxaqueca em quem tem tendência a ter. Mas até a tensão também, a pessoa pode ter uma dor desencadeada pelo sol, pela luminosidade. A gente está vendo aqui, doutor, assim, situações genéticas, etc., situações externas, etc., um refriado. Mas existem também, por exemplo, a dor de cabeça pode ser sintoma de que alguma coisa está acontecendo, se você é um médico neurologista, alguma coisa está acontecendo ali, de repente pode ter um certo probleminha, um tumorzinho ali. É, a dor de cabeça, se ela passou de três meses, a pessoa tem uma dor de cabeça de mais de três meses. Três meses. É, essa é a continha. Se ela passou mais de três meses e a dor de cabeça não melhorou, é bom ela passar no neurologista. Pode ser desde uma coisa, tipo, uma intolerância à lactose, pode dar uma dor de cabeça, até um estresse, ou também pode ser coisa até mais grave, né? Então, às vezes até problema de ATM, né, que é a articulação, da mastigação. Isso também pode doer a cabeça? Pode doer a cabeça, é comum, né? Uma otite, uma dor no ouvido também? Otite, pode dar. E otite não tratada pode complicar e dar meningite, por exemplo. Então, sempre bom investigar. E também existem aquelas dores de cabeça súbita, né, que nunca são positivas de ter, né? Se você tem uma dor de cabeça que ela começa muito forte do nada e nunca teve uma dor parecida, é um sinal, pode ser uma artéria que estourou, um aneurismo. Bom, doutor, a dor de cabeça, ela gera, por exemplo, situações de tontura? A pessoa tem tanta dor de cabeça que ela pode cair, ela pode desmaiar também, doutor? A enxaqueca, ela é muito associada à tontura. É igual o labirintite mesmo, roda. É muito comum. E existem alguns tipos de dor de cabeça que elas são tão fortes, mas tão fortes, que é a, você falou, a neurologia do trigêmeo, que é até um pouco famosa, que a pessoa pode perder a consciência de tanta dor que sente. Não é o comum, mas pode acontecer. Gente, quantas informações aqui estamos aprendendo com o doutor Marcelo Assis, nosso médico neurologista, hoje, tipos de dor de cabeça. Doutor Marcelo, por favor, entre aqui em nossa salinha da saúde, doutor. Então, a gente aprendeu no primeiro bloco que existem vários tipos de dor de cabeça. Vários tipos. E que dói em qualquer parte do crânio, doutor. Exatamente. E que ali pode esconder, mascarar... Várias doenças. Várias doenças, doutor. E aí a gente tem esse costume, já virou, assim, cultural isso para nós brasileiros, assim, a automedicação. A gente passa naquela farmácia até em posto de gasolina, vai lá e, de repente, está lá na promoção aqueles vários tipos de analgésico. Eu vou lá e compro e deixo qualquer dorzinha para eu evitar os incômodos, eu já estou usando. Eu posso fazer isso, doutor? Então, o problema do analgésico é que o corpo, ele acostuma. Quando a pessoa começa a tomar muito remédio para dor de cabeça, o metabolismo dela começa a metabolizar demais. E é meio que uma balança. Você está dando uma substância que desinflama, está pesando na balança. Está pesando a substância que desinflama. Seu corpo, ele vai começar a inflamar mais para compensar o equilíbrio. Então, a pessoa, ela começa a ter problema com dor de cabeça por causa do remédio de dor de cabeça. Ela começa a ter uma dor de cabeça porque ela está abusando do analgésico. Essa dor de cabeça, ela é comum, é o que mais chega no consultório. Às vezes a pessoa fala, ah, estou com dor de cabeça todo dia. Daí eu falo, calma, para. Tenta tomar no máximo três comprimidos por semana, né? Ou se for gota, tenta tomar em três tomadas por semana. Às vezes, só de fazer isso, a pessoa já para de ter dor de cabeça todo dia e começa a controlar o quadro dela. Porque, doutor, quando a gente tem esse hábito de tomar muito analgésico, porque, às vezes, como o senhor falou, ele pode mascarar, ele vai lá dar aquela abafada na dor, mas tem algo acontecendo. Tem que prestar atenção, tem que ser investigado, é isso? Tem que ser investigado, é, quando a pessoa começa com dor de cabeça, que não melhora, ela começa a tomar analgésico e tem que tomar sempre analgésico. Vai lá, pega a promoção lá, vários comprimidos, os mais comuns aí vendidos, né? E toma várias vezes, tem que ver o que ela está acontecendo. Às vezes, ela tem um problema bobo, uma coisa que ela resolveria só de não tomar analgésico e, às vezes, ela tem algo mais sério. E tem ainda um outro fator que o analgésico demais, ele faz mal, né? Ele ataca o rim, né? Ele ataca, pode dar problema hepático, problema no rim, pode dar glaucoma, pode dar um monte de complicações do uso do analgésico. Então, além de mascarar um problema, poder piorar a dor de cabeça, ainda pode dar um problema diferente do que era esperado. Nossa, o próprio remédio para dor de cabeça pode gerar ainda mais dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça em outros sentidos também, viu, gente? Doutora, além das nossas perguntas aqui, o Santo Povo de Deus também quer participar, quer interagir conosco aqui. Então, vamos soltar a nossa primeira pergunta aqui. Aurélia, São Paulo. Estou sofrendo com uma dor de cabeça crônica há mais de um ano. O que é? O que pode ser? Então, a dona Aurélia, doutora. Ah, Aurélia, é difícil dar um diagnóstico, assim, só com essa frase, assim. Tem uma infinidade de dores de cabeça. Crônica também? Crônica. Tem que avaliar no consultório e, assim, a mais comum que tem é a por tensão, mas pode ter uma infinidade de outras doenças, né? Mas existe aquela dor de cabeça aguda que é o episódio, aquele momento, aquela situação e também a dor de cabeça crônica. Existe isso? É, a aguda, normalmente, ela está associada a alguma coisa. É muito difícil uma pessoa ter uma dor de cabeça aguda só uma vez e não ter nada. Normalmente, a pessoa tem uma dor de cabeça aguda porque ela está gripada, está resfriada, comeu alguma coisa que não fez bem para ela. Mas agora, se a pessoa começa a ter a mesma dor de cabeça crônica, alguma coisa ela tem de base. Mais uma pergunta aqui no Santo Povo de Deus? Vamos lá. Maria da Silva Goulart, sou de Goiânia, Goiás. Sinto dores na cabeça, formigamentos, ao virar a cabeça, sinto tontura. O que pode ser? Vamos ajudar a dona Maria da Silva, doutor. É, dona Maria, bom, pode ser muita coisa também, né? Mais uma vez. Mas, quando tem formigamento, deixa eu te cortar, me confundi aqui. Não, não estou. É, a pessoa está com dor de cabeça, pode ser muita coisa, dona Maria. Não tem como eu te dar um diagnóstico assim, porque eu tenho que saber onde seria esse formigamento, como que é o formigamento, há quanto tempo você tem, se você tem algum problema no pescoço, algum outro tipo de problema. Nesse caso, é um neurologista que ela veio procurar? Um clínico ajuda, doutor? Não, acho que é bom ela passar no neurologista. Neurologista, né? Neurologista, é. A preidade dela ali, é bom passar. Mais uma pergunta aqui, o Santo Povo de Deus participa do Saúde e Fé. Meu nome é Eleni, moro em Goiânia, setor residencial Eldorado. A minha pergunta é, eu sinto umas dores atrás das orelhas e sobe queimando até a testa. O que será? Essa queimação, deu nome e endereço aí, dona Eleni. É, só pela localização também é difícil falar, viu dona Eleni. Pode ser tensão, pode ser estresse, mas pode ser outras coisas também. Precisaria fazer um exame neurológico da senhora, às vezes fazer um exame de imagem, né? Tem que avaliar um pouco pessoalmente, é difícil dar um diagnóstico só. Isso, sim, mas... Só pela localização da dor. Mas vai atrás, dona Eleni, não deixa ela. Vai lá, é, procura. Mais uma pergunta aqui, doutor Marcelo. Meu nome é Gladys, de Fortaleza, Ceará. Às vezes, meu nariz sangra quando tenho dor de cabeça. Gostaria de saber se tem relação uma coisa com a outra. E aí, doutor? Essa pergunta é interessante, né? A dor, ela causa hipertensão, né? Se você tiver com uma dor em qualquer lugar do seu corpo, sua pressão vai aumentar. Se tiver com uma dor no pé, na perna, nas costas, e a dor de cabeça, seja insarqueca, ou tensão, ou qualquer outro tipo de dor, aumenta a pressão. Se a pessoa já tem uma predisposição a sangrar o nariz, que existem pessoas que sangram o nariz com tempo seco, com hipertensão, está associada. Então, assim, a dor, ela não vem do... O sangramento, ele não vem do cérebro, ele vem dos vasos nasais que têm uma sensibilidade e pelo aumento de pressão, seja pelo clima, pode sangrar. Isso é comum acontecer. Além dessas perguntas que a gente gravou com o Santo Povo de Deus, doutor, eu tenho as perguntas que estão chegando também pelo WhatsApp. Você fez e agora é o momento de responder. A Tatiane Serra, de Recife, Pernambuco. Bom dia, Tatiane, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Tatiane. Por que sentimos ânsia de vômito quando a dor de cabeça fica muito forte? Pergunta a Tatiane, doutor. Bom, Tatiane, a dor de cabeça mais associada à ânsia de vômito é a enxaquica. E a enxaquica, ela tem um nervo na face, que é o trigêmeo, e ele está do lado do centro do vômito. Então, como ele fica irritado e dói, costuma dar vômito quando a dor está muito forte. Essa é a que é a associação. É de proximidade mesmo. O lugar que fica o nervo da dor, ele está do lado do centro do vômito. Então, por isso que tem essa associação. Muito bem. Agora, Kênia Maria, de São Paulo, capital. Bom dia, Kênia. Que bom que você está conosco, querida. Por que alguns perfumes também causam dor de cabeça, doutor? É, ok, né? Então, essa pergunta também é interessante, porque não só perfume, às vezes alimento, às vezes até luminosidade causam. A gente não tem uma explicação muito boa por que alguns tipos de alimento, algumas situações causam dor de cabeça. Mas a gente sabe que as pessoas que têm tendência a ter dor de cabeça com perfume, elas sempre vão ter dor de cabeça com perfume. Então, isso é interessante para a pessoa remover esse perfume. Se conhecer, né? Se conhecer e não usar esse perfume mais. Vamos lá para Guarulhos, doutora. Carol Duarte está nos acompanhando. Bom dia, Carol. Que bom que você está conosco. Que bom poder estar aí na sua casa com você, com saúde e fé. Às vezes sinto uma dor de cabeça fina, como uma pancada no canto inferior direito da testa. Essa dor está me preocupando porque nunca a senti antes. É preocupante? Pergunta a Carol, doutor. É, Carol, é bom a gente ver o tempo que você está com essa dor, né? Se é uma dor diferente, que você não tinha antes, ela não está melhorando. Já passou aí três meses, não melhorou. É interessante você procurar um neurologista. Às vezes fazer até um exame de imagem para ver o que está acontecendo. Mais uma pergunta, a Poliana Souza. Como vale a pena perguntar, gente? A gente está aprendendo uma pergunta, gera outra informação. E assim a gente cresce com o máximo de orientações com o nosso médico. Poliana, bom dia para você, querida. Estar com o grau errado e ter problemas dentários, como mordida cruzada, podem também provocar dores de cabeça? Pergunta a Poliana, doutor. Pode, Poliana. A mordida cruzada, alteração ortodôntica, ela tem até uma dor de cabeça específica delas, que pode dar problema na ATM. E o grau errado ou até mal, oclusão, podem também predispor a outros tipos de dores de cabeça. Então tem total associação. Exercício físico, doutor, ajuda a amenizar a dor de cabeça? Olha, se você tiver com uma dor de cabeça e fazer um exercício físico com a dor de cabeça, você pode piorar a dor de cabeça dependendo do tipo de dor de cabeça que você tem. A prática de atividade física, ela melhora a dor de cabeça por ansiedade. Mas se você começou com uma dor, às vezes não é mais recomendado você fazer uma atividade física durante a dor. Mas o exercício, a gente aprendeu aqui, não libera a endorfina que dá uma amenizada? É, ele dá uma amenizada, só que a enxaqueca, o gatilho dela é o próprio exercício físico. A prática regular de exercício físico pode melhorar a enxaqueca, mas quando você está tendo uma crise, não é legal você fazer exercício físico. Não é legal, esperar passar, né? É, esperar passar. A Maria Silva, de Contagem, Minas Gerais. Bom dia, dona Maria Silva, que bom que você está conosco, querida. Por que sinto enxaquecas apenas uma vez a cada 30 dias, doutor? É, Maria Silva, a enxaqueca é uma doença que ela não tem cura, né? A pessoa que tem enxaqueca, ela vai ter dor cíclica, né? E a frequência, ela é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que tem enxaqueca toda semana, tem gente que tem enxaqueca de 15 em 15 e de 30 em 30 dias. Pelo fato de ela ser mulher, também tem um fator da menstruação, né? A menstruação, ela influencia no ciclo da dor de cabeça. Então, tem muitas mulheres que quando vão entrar na menstruação ou saem da menstruação, elas têm crise de enxaqueca. Então, tem que entender isso. Entender isso e às vezes, né, tomar um remédio na hora certa, né? Está tendo uma crise, ó, tem uma vez por mês, né? Então, você já sabe a hora de tomar o remédio, já sabe como tratar, né? Entendi. O que eu acho que a grande lição, o grande recado que a gente está aprendendo hoje aqui é que existem vários tipos de dores de cabeça. Existem vários tipos. Os mais comuns a gente tentou abordar hoje aqui, mas, acima de tudo, cuidado. Tem dores de cabeça que podem mascarar alguma doença mais grave, até mesmo um tumor. É importante você investigar, passar num médico, num clínico, num neurologista e o máximo, o máximo que você puder evitar de tomar analgésico para qualquer coisinha. Qualquer coisinha, você está viciando o teu corpo e, acima de tudo, também está prejudicando outros órgãos do corpo. Aprendi a lição de casa, doutor? Aprendeu. A certinho, por aí. Que maravilha. Algum recado, então, para quem está em casa, doutor, assim, para se livrar das dores de cabeça aí? Bom, gente, é sempre importante não se automedicar, né? Um clínico geral, numa UBS, num posto de saúde, ele é um médico apto a te dar um diagnóstico e evitar que você faça o abuso desses medicamentos. Eles podem gerar outros transtornos, piorar a sua dor de cabeça. Não é uma coisa tão simples assim, uma dor de cabeça, que você resolve num supermercado comprando um analgésico comum. Cuidado com esse, viciar o próprio corpo. A automedicação, exatamente. Gente, hoje tivemos o prazer de conversar com o doutor Marcelo Assis, ele é nosso médico neurologista. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 12-3961-2883, ou 12 também, 98820-2764. Está aí na tela para você copiar, entrar em contato, nas redes sociais, Marcelo Assis também, você pode encontrar neurologista. Doutor Marcelo, eu queria imensamente agradecer a sua participação aqui, sempre é uma honra recebê-lo, que Deus o abençoe. Parabéns aí por nos trazer essas informações tão valiosíssimas, doutor. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí